Salve, salve, Terra Negra! Professor Moisés Lima na área para mais uma aula marotíssima sobre história, filosofia, arte e alguma coisinha a mais. Olha só, hoje a gente vai ter o privilégio de estudar um pouquinho sobre essa escultura bonitona que você está vendo aí na tela. Simplesmente Davi, de Michelangelo Boronacci. Essa obra aí é um verdadeiro tratado de anatomia. Se você que gosta de estudar medicina, está passando um rabo aí com o Sobota, esse livrinho aí que você conhece bem, você vai perceber que esta obra ela cumpre muitos critérios de anatomia, o pé, a mão, o corpo totalmente proporcional e isso tudo tem um porquê, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Sobre essa obra maravilhosa de Michelangelo que ele fez simplesmente com 26 anos de idade e foi a segunda obra dele, pasmem, ele já tinha feito a Pietá com 23 daí muita responsabilidade para nós e a nossa idade, deixe isso baixo. Michelangelo vai fazer essa obra de um bloco interiço, um bloco de mármore. Simplesmente esse bloco vai vir da famosa região da Toscana, região que produz o famoso mármore de Carrara. Essa região de Carrara é famosa porque os mármores que saíram de lá estão nas grandes esculturas do Renascimento. E daí até que surgiu aquela expressão, isso foi esculpido de Carrara, ou seja, esculpido do mármore de Carrara. Aí tem aquela lenda, né, só para pensar sobre a história do Brasil, que aqui quando se dizia que uma coisa era belíssima, dizia assim, isso aí está esculpido em Carrara. Mas com o passar do tempo e o encurtamento histórico, a expressão se tornou o quê? Cuspido e escarrado. Isso é uma lenda que para mim faz total sentido. Mas voltando para a história do bloco, esse blocão de mais ou menos seis metros de altura, ele estava lá em Carrara e, pasmem, Michelangelo não foi o primeiro a esculpir Davi para tudo. Como assim? Michelangelo vai ser o terceiro desse bloco. Esse bloco já tinha tido a sua primeira vez com outros dois escultores que estavam para construir uma grande obra, que seria o Davi mesmo, mas com uma intenção mais religiosa. Como assim? Lá em Florença, por volta de 1461, tinha-se uma ideia de ainda engrandecer mais a igreja, essa aí que você está vendo na tela, que é a Santa Maria del Fiore, e aí eles queriam colocar no alto dessa igreja aí estátuas que representassem histórias bíblicas. Aí colocariam lá uma série de profetas. E um desses profetas, ou um desses representantes da Bíblia, seria Davi. Só que esses dois autores não conseguiram esculpir esse mármore interiço. Tanto que quando Michelangelo vai esculpê-lo com 26 anos, ele já estava todo mexido, todo zoado. Alguns artistas até vinham o mármore e desistiam, justamente porque o desafio tornava-se maior. Então, desse momento que esse mármore foi tirado de Carrara, até chegar nas mãos de Michelangelo, passaram-se 35 anos. É praticamente como se essa peça, que você está vendo em toda bonitona de mármore Carrara, ela fosse, ela estivesse esperando alguém para tirar de dentro dela toda a perfeição que Michelangelo conseguiu esculpindo Davi. Mas uma coisa é muito importante para a gente analisar. Quando a obra foi encomendada, Florença estava num contexto, num contexto de uma certa estabilidade, mas você tinha um certo apreço ainda com a religiosidade. Quando o Michelangelo foi contratado para continuar essa obra, 35 anos depois, Florença tinha passado por muita coisa. E isso é muito importante para a gente compreender o que significava o Davi na época de Michelangelo. Isso é extremamente relevante para a gente entender quais valores e o que está em jogo na construção dessa grande obra. Uma coisa que você precisa entender, culturalmente, Florença estava vivendo um grande momento. Um momento de fervor cultural. Por quê? Uma família de banqueiros, os Medici, ou os Médici, tinham ascendido ao poder e eles estavam patrocinando uma série de artistas. Olha, Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, o Brunelleschi, que fez o grande Duomo de Florença, uma padona tela, as tartarungas linjas, mais um tanto de gente, estavam sendo financiadas e Florença estava sendo uma espécie de Atenas moderna. Florença estava vivendo toda uma borbulhação cultural. Só que, obviamente, eu estou falando de um período de transição. Estou falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esse humanismo, toda essa valorização do homem, incomodou algumas pessoas. Por exemplo, um monge, um padre, na verdade, chamado Savanarola, ele ficou extremamente incomodado com esse humanismo. Arte incomoda, né, gente? E aí, o que acontece? Com esse humanismo, ele dizia que Florença e os Medici estavam levando a cidade para o pecado. Resumo da ópera. Savanarola consegue fazer uma revolta, os Medici são expulsos, os artistas, eles são perseguidos. Só para vocês terem uma ideia, o Botticelli, que pintou O Nascimento de Vênus, que está aí, que foi um quadro inovador, um dos primeiros desse período do Renascimento, ele vai mudar até a sua crença. Ele vai sentir que, será que eu estava, de fato, em pecado? Mas o fato é que, quando Florença passa por essa rebelião, essa rebelião sai do controle, o Savanarola faz a famosa fogueira das vaidades, coloca livro, obra de arte para ser queimado, parecido com o cara do bigodinho, você já ouviu falar de um tal de Adolf Hitler? Então, você tem esse apogeu desse fundamentalismo lá em Florença, e aí, meus caras, o que aconteceu? O próprio Vaticano, ou a própria Roma, achou que isso estava demais, e aí, o que rolou? Eles prenderam o Savanarola, e o Savanarola foi queimado nessa fogueira. Quando o Savanarola sai do poder e os Medici foram expulsos, Florença vai viver um momento de república, de liberdade, e esse espaço temporal aí de liberdade que Florença está vivendo, Florença vai meio que querer concretizar esse momento de liberdade, autonomia, de transformação, numa imagem. E aí, aquela obra que foi encomendada antes, que é o Davi, num contexto religioso, ou mais pacato, agora, Davi foi encomendado para, simplesmente Michelangelo, que era uma espécie de fenômeno da época, esculpir essa escultura. E aí, sabe o que é o legal? Michelangelo vai gastar três anos para fazer essa escultura. E quando ele gasta esses três anos, cheio daquele mistério, escondido e tal, Davi nasce. E quando Leonardo da Vinci, Botticelli, e o pessoal de Florença, o próprio Maquiavel, que nessa época, tinha se tornado uma espécie de conselheiro das relações internacionais, e o próprio Maquiavel e Donatello, todo mundo, pirou na perfeição. E aí, começou-se a ter um debate. Lembra que eu falei que a ideia da estátua era ficar no alto da igreja? De tão perfeita, e de representar tanto o momento de Florença, começou-se a ter um debate. E aí, Botticelli, Leonardo da Vinci, começaram a falar o seguinte, essa obra tem que ficar onde? No centro da cidade. E aí, Davi começou a se tornar não só mais uma referência religiosa, Davi começou a se tornar uma referência do quê? Uma referência do lugar de Florença. Pra quem não lembra, Davi foi um judeu que lutou contra, na verdade, um hebreu, que lutou contra os filisteus. Davi é aquele cara que era pequenininho, baixinho, e ia enfrentar um gigante, o Golias, com a sua funda. E aí, quem não lembra, olha aí na imagem, tá vendo esse negócio, tá no ombro aí da estátua? Isso aí afunda, onde que Davi pegou uma pedrinha, rodou essa pedrinha, em tese, acertou a cabeça do gigante. Olha que metáfora linda. Florença era essa cidade pequena que ia enfrentar os seus gigantes. Quem? O fundamentalismo, que ia enfrentar a França, que vivia doido pra invadir Florença, que ia enfrentar a Espanha, que era um grande império nessa época. Ou seja, você tem uma conotação política na imagem. E isso que eu tô falando é sensacional. Você pode ver isso nesse livrinho aqui, ó. Esse livrinho foda aqui, ó. Peter Burke, historiador, chama Testemunho Ocular. Aqui, ele analisa como conceitos e ideias são concretizados de maneira linda pela arte. Observe esse quadro aí que você tá vendo. É o quadro A Liberdade Guiando o Povo de Eugênio Delacroix. Você tá observando esse quadro? Esse quadro representa o que é a liberdade pro francês durante a Revolução de 30. Então, a gente percebe nesse momento como que as imagens elas têm esse papel de quê? De representar ideias, conceitos. Um quadro não é simplesmente um quadro. Ele representa um ideal. E aí, pensando em Michelangelo, Michelangelo, então, ele traduziu na época esse ideal de beleza e esse ideal de força de Florença. Mas se a gente for analisar essa obra com mais carinho e um pouquinho mais de profundidade, a gente vai perceber que existe uma dimensão além disso na arte. Arte não é só representação de ideologia ou de vontade política. Arte é uma forma do homem resistir. É resistência. Arte não é só política. Arte representa força. E aí, eu vou mostrar pra vocês uma visão que o Nietzsche tem sobre a arte muito interessante. Olha essa cara desse Nietzsche aí. Olha o que a gente pode pensar da concepção de arte de Nietzsche. Nietzsche está dizendo assim, arte é resistência dos homens ao tempo. O tempo quer o tempo todo nos devorar. Lembra lá da imagem de Cronos? Esse tempo que devora? Então, assim, olha que legal, como o deus da noite do Game of Thrones, o tempo, o vazio quer nos levar o tempo todo ao esquecimento, ao caos. E aí, a arte, junto com a memória, tem o papel de lembrar a gente e nos proteger da dissolução do tempo, da fragmentação do tempo. A arte é essencial na luta humana contra o caos. E o Davi, olha essa imagem que você está vendo, Davi é um verdadeiro monumento à vida. Então, se a gente pensar num sentido mais profundo, a arte não representa apenas conceitos. A arte é um jeito do homem se firmar ao tempo, porque o tempo é voraz. E aí, analisando ainda a profundidade filosófica dessa arte, o Michelangelo, que é esse artista que começou aos 13 anos, esculpindo, aos 13, fez um fauno que chamou a atenção de Lorenzo de Medici, aos 23, fez a Pietá, aos 26, fez o Davi, depois ele faz a Capela Sistina, depois ele faz o túmulo do Papa Júlio II. Ou seja, esse grande artista, o que ele estava querendo? Ele estava querendo representar as formas perfeitas, porque ele é o quê? Um neoplatônico. O que significa um neoplatônico? É alguém que quer copiar algo que não existe? Não. Michelangelo, ele queria reproduzir a perfeição universal, ele queria sair do caos do particular, ele queria sair do caos da diversidade, ele queria trazer unidade para esse mundo que nos corrói. E aí, o Davi representa a bela forma. Então, por isso que, quando a gente olha o Davi, ele não está de roupa, ou ele não está com a cara X ou Y, ele está representando o que, na época, era considerado o ideal de homem, que é o grego. A Grécia, para o pessoal do Renascimento, era o berço da civilização, é aquilo que o homem tinha produzido de mais belo. Então, o Davi tem essa cara aí de grego, justamente porque Michelangelo está tirando do mármore, não é simplesmente uma cópia da natureza. Michelangelo está tirando do mármore, não é uma reprodução realista. Ele está tentando reproduzir, em justa proporção, aquilo que é o belo, o bonito. Você quer ver que é sensacional? Por isso, que Davi não está com uma cara de árabe. O Davi original, ele teria uma cara parecida com a minha, essa cara feia aqui. Davi está representado de maneira a representar o ideal de homem. Outra coisa que você pode perceber na imagem, vai olhando aí para você ver a imagem, como que a gente tem, por exemplo, este Davi sem pelos. Por que ele está sem pelos? Porque pelo representa a animalidade, e Michelangelo quer esculpir o que ele julga que é o melhor do homem. Michelangelo está privilegiando aquilo que a gente chama de apolíneo na dimensão humana. Sabe o que é isso? A racionalidade, a luz, a beleza. Então, tudo que representa a animalidade, Michelangelo não quer representar. É só para você pensar, por exemplo, por que a obra está, veja esse zoom, com este piruzinho. Este piruzinho aí é justamente porque os órgãos sexuais representavam um lado humano que é importante, que é o lado dionisíaco, que é o lado do impulso, da força. Hoje o Freud poderia chamar de inconsciente, esse lado da dissolução do vinho, e Michelangelo não queria representar essa força, que é também importante. Ele queria marcar aquilo que é o universal, o belo, em Michelangelo. Outro elemento que a gente pode observar aí na obra é como que ela está cheia de proporção e simetria. Isso é uma tara do pessoal do Renascimento. Eles faziam estudos anatômicos. Então, se você observar o homem vitruviano que está aí na tela, olha para você ver, isso é um grande gabarito. E o Michelangelo, apesar de ser um grande rival do Leonardo da Vinci, ele está seguindo mais ou menos as ideias da época de anatomia. O tamanho do corpo representa oito cabeças. Se a gente for perceber, por exemplo, o tamanho do pé é exatamente o tamanho do antebraço. A envergadura é o tamanho dele. Aí você pensa assim, tá, Moisés, beleza, mas e esse mãozão e esse cabeção. Calma, meu jovem, tudo tem um motivo. Olha só, essa mão grande aí, essa cabeça grande, que realmente tem uma certa desproporção com o corpo, você tem possíveis duas explicações, ou até mais. Pensa comigo, como era feito para ficar no alto lá da igreja, no ângulo que você visse de baixo para cima, se fizesse exatamente proporcional por causa do ângulo de visão lá do alto da igreja e ficaria distorcido. Então, o gênio Michelangelo já pensou nisso. Então, a ideia é qual que era. Pensar onde a obra seria feita. Outra explicação possível é que, desde a Idade Média, a ideia de uma mão forte representa poder. E ali, Davi está representando o poder de Florença. Se a gente for pensar também na cabeça, podemos pensar nessa valorização da racionalidade, a valorização dessa visão humana, dessa dimensão apolínea. Agora, uma coisa muito importante que a gente pode pensar é, como que Davi, esse gigante aí, ao longo do tempo, ele se torna uma referência de beleza. Mas, quando a gente pensa no mundo da vida, o mundo real, o mundo dos acontecimentos, a coisa, ela ganha contornos de força. Por exemplo, essa estátua Davi, ela sofreu. Não sei se vocês sabem, olha os pezinhos aí. Os pés já sofreram marretadas em 1991. Essa estátua sofreu um atentado. Se a gente voltar mais atrás ainda, na época de Florença, no Renascimento, numa das revoltas em Florença, jogaram um banco em Davi e aí quebraram desses braços aí e ele está colado com uns pregos e fizeram um trabalho de restauração magnífico. Ou seja, o mundo da vida é esse mundo do choque. E sabe por que eu estou falando isso? Com o passar dos anos, essa ideia que representava tanto para Michelangelo, que era a ideia do universal, essa resistência perante a dissolução do tempo, segundo Nietzsche, que representava essa coisa boa, essa coisa profunda, representava a vida, ela vai perdendo seu sentido. Hoje, no mundo contemporâneo, quando a gente pensa nessas imagens, como estão aí na tela essa imagem de Davi, o que a gente pensa? A gente pensa num ideal de beleza simplesmente esvaziado desse sentido original. A gente não pensa no homem se defendendo contra a dissolução do tempo. A gente pensa num ideal estético que vende, um ideal estético que nos traz prazer. Por quê? A gente vive hoje, segundo Guy Debord, nós vivemos hoje a sociedade de espetáculo, onde tudo é relacionado para a imagem. E nessa sociedade de espetáculo, as imagens e as ideias, elas vão se esvaziando do seu sentido originário e elas vão se tornando apenas imagens. Sabe quando você fica lá passando stories e só vendo coisas e aí, de repente, aquilo nada faz sentido? hoje a gente vive nessa dimensão de tudo se tornou um grande espetáculo e a gente vive uma alienação do sentido original das coisas. Sabe aquela imagem que eu mostrei pra vocês lá do Eugène Lacroix? A Liberdade de Ganhar no Povo? É a capa do CD do Coldplay. E a gente pensa assim, nossa, que legal. Eu adoro o Coldplay, só que quando o Chris Martin escolheu essa capa, se foi ele, ele não queria reviver a revolução. Ele queria o quê? vender. E as imagens, hoje, elas meio que são significados, representam essa dimensão da venda. E aí, o que acontece? Hoje a gente vive uma verdadeira ditadura das imagens. E este corpo de Davi, que naquela época de Florença representava um ideal de beleza, representava um ideal de luta, de liberdade, hoje, por uma certa perspectiva, pode-se representar algo que nos oprime. A termos um corpo que é reproduzido pela mídia, que é difícil da gente alcançar esse corpo. E aquele ideal de liberdade se perde e a gente vai sendo preso num ideal que é construído nessa sociedade de espetáculo. Agora, eu disse, no início do vídeo, faltava uma coisa anatomicamente para o Davi. O que que faltava? Faltava um músculo atrás das costas. Esse músculo estaria entre a escápula e entre a coluna. Este músculo, aí você pode pensar, peguei Michelangelo, foi descrito por Michelangelo numa carta por que que ele não colocou esse músculo. E sabe o que é o mais sensacional? O mármore não permitia esse músculo. Ou seja, a vida não permitia aquela perfeição que ele estava idealizando. E eu faço uma pergunta para a gente finalizar o nosso vídeo. Será que não está faltando algo para a gente também, não? Será que não está faltando um músculo em algum lugar, não? Gente, se você gostou desse vídeo, comenta aí, dá o seu like, assina, liga o sininho aí e é isso aí. Falou!